Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar Também se inscrever, dá aquele like e compartilhar, beleza? Então galera, aquela notícia que eu tava muito ansioso e bravo Aconteceu, né? Sobre o Palmeiras Mais um jogador saiu do Palmeiras Menos mal que foi por empréstimo, né? Porque jogador, revelação da base do Palmeiras Baita craque, baita zagueiro E também joga de lateral esquerdo, né? O Renan, 19 anos, joga muito aquele moleque Não estava sendo aproveitado este ano, mas cara, o ano nem bem começou, né? Vai aproveitar no que? Tivemos Recopa e Campeonato Paulista Agora que vai vir Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, véi Aí que nós vamos precisar do cara E com certeza, cara, porque eu vejo o elenco do Palmeiras agora muito reduzido É, e não tá mais aquele elenco equilibrado como era antes, né? Que todo mundo fala, ah, o elenco do Palmeiras é o melhor que tem no Brasil Porque é o mais equilibrado O cara olha pro banco e vê um monte de opções Não vê mais Olha o que aconteceu no jogo contra o São Paulo, véi Ah, quem que vai entrar no lugar do Veiga? Não tem Quem que vai substituir o Dudu? Não tem Ah, tem o Wesley e o Verão, eu não tô jogando nada Cara, não sei, véi O Verão até hoje eu não vi jogar, na verdade, né? O Wesley já teve uma fase um pouco melhor Mas também não é aquele jogador maravilhoso de explosão, né? Tá, não é, cara, esquece Pode até ser que de vez em quando ele faz uma jogadinha ou outra ali Mas faz tempo que não, ó Que não vê nada Entendeu? Então é complicado É, meio campo Quem que tem hoje? Patrick de Paula, que era o nosso craque, na minha opinião É um baita de um jogador, Patrick de Paula Na minha opinião, o Patrick de Paula 100% Jogando bola é melhor que o Danilo Cara, eu não tenho dúvida disso Mas Né, o Palmeiras resolveu emprestar o cara Vender, né? Vender Ao invés de ficar com o moleque Fazer a cabeça do moleque Conversar Porque vai ser um grande futuro desse jogador Né? E resolvia Quando ele entrava, cara Às vezes o Palmeiras tava mal ali Entrava o Patrick de Paula Dava uma melhorada no time pra caramba Cara, eu não sei, cara Qual que foi a do Palmeiras nessa, mano Às vezes a gente fica desconfiado A gente nem pode falar aqui, né, cara Porque pelo preço que foi 6 milhões de dólares É de euros, né? 6 milhões de euros ali por 50% Muito estranho, cara Muito estranho Me desculpa Eu não consigo entender isso aí Será que os caras do Palmeiras são tão burros assim? Os empresários Os caras que lidam com a grana do Palmeiras Com esses jogadores, né? Me venda, compra Ah, muito estranho, né? Muito estranho Sei lá Mas aí, cara E o Palmeiras assim vai perdendo o elenco, né, cara? E não vem ninguém Né? Hoje quem que são os zagueiros do Palmeiras? Tá ali O Kusevich O Luan que tá machucado O Murilo E o Gustavo Gomes É isso? Quatro? Serve? Vai aguentar esses quatro da temporada toda? Tem mais outro zagueiro que eu não tô lembrando? Não lembro Tinha o Renan Quem mais? Não sei Tem mais algum da base que vem? Não sei Cara, assim Tá complicado Meio campo A gente tem quem que tá entrando ali Jair ou Seu Atuesta Né? Mais ninguém Aí tem o Antes a gente tinha tanto, né? Tanto cara no meio campo Parece que não tem mais Então, assim O time tá realmente Tá preocupante Eu não sei como é que o Palmeiras vai se virar Com esse monte de competição que tem aí Eu não sei se os caras já planejaram Em Em Cuidar só de uma competição E largar o resto É Imagina Só se for assim Como fazem os times pequenos aí Tipo O Atlético Paranaense Faz isso Com certeza o Fortaleza vai fazer isso Entendeu? Esse time menor E o Palmeiras Eu não sei se o Palmeiras tem que ir lá e assumir Cara Nós somos times menores Nós somos times pequenos Nós não temos elenco e grana Pra suportar Um elenco tão forte assim Nós não temos grana pra suportar isso aí Tem que assumir Tem que falar e falar pro torcedor Abrir o jogo Não tá achando que a gente é um timaço Superpotência do futebol Que parece que não é Pelo menos que economicamente não tá sendo Né? Muito pelo contrário, né? Tá muito estranho esse negócio É Perdemos Né? Agora Aí joga a final do Paulista A gente não tem força nem com a arbitragem Né? Essa que é a verdade Tá feia a coisa no Palmeiras, cara Você pega O que essa arbitragem fez com o Palmeiras Nesse jogo do São Paulo É sacanagem Eu não tô dizendo aqui Que o Palmeiras iria ganhar o jogo do São Paulo Não, tá? Que a arbitragem foi A arbitragem Foi a culpada do Palmeiras perder o jogo Não Pelo contrário Ela teve uma influência assim Porque Aquele pênalti no Marcos Rocha Cara Foi uma coisa assim que Muito estranha É Pode até ter interpretativo Não Mas O VAR chamar Onde, cara Ninguém viu nada Naquele lance E o VAR chamou O que estranhou é que depois Teve o lance do Gustavo Gomes Caindo na área Que teve um puxão No jogador do São Paulo Todo mundo viu E o VAR não viu Aí o Abel Ferreira até comentou, né? Ah, os caras estavam a comer pipocas Na hora que aconteceu o lance Realmente Muito estranho Se o lance que ninguém viu O VAR viu E o lance que todo mundo viu E o VAR não viu E não chamou Pelo amor de Deus Aquele lance Vem do pênalti Na mão na bola São dois pênaltis Na mão na bola O VAR tem que no mínimo Ter chamado o juiz Para o juiz Tomar a decisão Ó Eu acho que Tem que dar uma olhada aí Tem que interpretar É, cara Mas não Não fizeram, cara Não fizeram Mas aí o que que vem Na minha cabeça na hora Falei, bom Todas aquelas coisas Que o Abel Ferreira Falou na coletiva lá Cara, desceu o pau No Campeonato Paulista Ou seja Desceu o pau Na Federação Paulista E aí deu no que deu, né, cara Os caras deram, ó Um corte nele Tipo, meio que um cala a boca, né Se ele entendeu o recado Eu não sei Eu entendi Sinceramente Né, não tem nem que ver Com certeza, cara É muito estranho isso aí Entendeu E aí depois a gente fica sabendo Que a chefe lá Da arbitragem do Estado de São Paulo Ana Paula Não sei o que lá Ana Paula alguma coisa Ela Devei postagem na rede social Né, exaltando aí o São Paulo Com a família Dando a entender que a família é São Paulina Cara Aí Tira fotinho lá Com a comissão Com os árbitros Lá O orgulho Se uma arbitragem tão polêmica dessa Fizer isso É como se fosse um tapa na cara do Palmeiras mesmo, né Palmeiras com certeza se sentiu Desconfortável E até Deu uma manifestada lá A Federação Paulista acabou afastando a mulher Aí teve uma bandeirinha também Que não tava no jogo Mas ficava postando no Twitter É... Descendo o pau no Palmeiras Falando mal do... Do próprio São Paulo Dando a entender que ela é corintiana E aí foi afastada Então, aí você fica Porra, que arbitragem nós temos no Brasil, né Cadê o profissionalismo? Ah, eles não são profissionais Pô, mas mesmo assim, né, cara Cadê a ética, né A ética Por isso que eu acho que, assim É... Cada vez mais a gente tem que Automatizar a arbitragem Tem o árbitro lá Mas, cara Qualquer dúvida Tem que chamar a VAR Agora o VAR Ele tem que ser Um VAR isento também De clubismo Porque, cara Se o cara levar a paixão do clube dele Num jogo de futebol lá Lá estão ferrados, cara Quem me garante que Toda a arbitragem não é de São Paulina? Ninguém Ah, tá Aí, de novo Eu não vou falar que Foi por isso que o Palmeiras perdeu O Palmeiras perdeu o jogo Porque desconcentrou Desconcentrou No segundo tempo Ah, mas Como o Abel diz Perdeu a concentração Porque tomou aquele gol Era aquele pênalti absurdo No final do segundo tempo Pode até ser Mas, cara Cadê a cabeça fria? Né? Não pode, cara Se tem um elenco bom O time quer ganhar Tinha que demonstrar mais rastro São Paulo foi muito rastudo no jogo Coisa que o Palmeiras não foi Essa que é a verdade O Palmeiras não teve A rasta, a garra Que o São Paulo teve Então, deu no que deu E aí, agora A gente fica nesse mimimi, né? Ah, porque a arbitragem é Cara, se jogasse bola E fizesse os gols Não tem A gente não ia nem ver isso aí Nem olhar esses mimimi todos Mas É o que deu, né? É o que tem Agora, resta Saber se o Palmeiras Torcer Porque o Palmeiras virar Esse resultado No palestra Eu acho difícil Muito difícil, né? Vamos ver o decorrer Hoje Do resto da semana Talvez Dependendo de como for aí A repercussão Tudo isso Como foram os memes Porque o Palmeiras Porque o Palmeiras tem muito disso, né? E começar a tirar muito sarro Do jogador do Palmeiras Capaz de inflar o cara Do cara fazer alguma coisa Mas se Tratar o Palmeiras ainda Achando que o Palmeiras Não, o Palmeiras vai virar Porque o Palmeiras tem um time Superior do São Paulo O Palmeiras tem um elenco melhor É um time mais bem treinado É um time que está Com um trabalho mais longevo Vai se fuder Não vai ganhar Essa que é a verdade Tá? Esse é o Palmeiras A gente sabe disso Entrou como favorito Cai Entrou meio que o saltinho alto Que nem entrou no último jogo Que só pode Porque a raça que o São Paulo teve E o Palmeiras não reagiu Aquela raça É saltinho alto Achou que ia ganhar A qualquer momento E se ferrou E o torcedor fica sofrendo Beleza? Vamos torcer, né? A gente torce, né? Mas eu acho difícil Valeu? Até mais